E o Reagan, como você vê pelos diários dele, o Reagan era um homem altamente intelectualizado, um homem cultíssimo, sério, pensador, sério, não tinha essa aparência, fazia questão de não ter essa aparência, ele tinha a aparência mais populista, ele brincava, fazia piada. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL